Nessa semana foi realizada a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos que oficializou a dupla Joe Biden e Kamala Harris para concorrer às eleições contra Donald Trump e Mike Pence, que buscam a reeleição. Enquanto avança o calendário eleitoral nos Estados Unidos, aumentam as apostas sobre esse resultado e também sobre o possível impacto na região sobre uma vitória republicana ou democrata, mas principalmente sobre a Venezuela, um país que vive sob a sede da Casa Branca. Eu conversei com Diego Sequeira, analista venezuelano do portal Mission Verdad e com o jornalista estadunidense, o J.P. Rear, do Breakthrough Media. Ambos coincidem que no aspecto política exterior, tanto Biden como Trump são uma ameaça para a região. A agressiva também, mais retórica e melhor disfrazada, talvez, para a Venezuela é a administração Obama, quem fizeram o trabalho nos últimos dez anos, na América Latina, de socavar e de alienar e dividir a relação povo-estado, em particular os países do cambio de época, foram os demócratas. Foi o que chamam a aproximação indirecta. Eu não acho que a average American voter conhece quase nada sobre esse assunto e eu acho que eles vão tentar desenvolver um constituimento para essas políticas. Eu acho que não há muito de um constituimento fora da elite, e eu acho que nós vamos ver mais de essa força de poder usado contra a Venezuela. E, em fato, pode parecer que é um pouco de um pouco de um pulso de o que Trump fez, mas eu acho que, ultimamente, é o importante importante disso, que eles vão arreglar a smokescreen A administração Trump tem apoiado abertamente planos de golpe contra o presidente Nicolás Maduro. No entanto, foi durante a gestão de Barack Obama, quando Joe Biden era vice-presidente, que iniciou o bloqueio econômico contra a Venezuela. DEMOCRATS AND REPUBLICANS ALWAYS WILL VOTE TOGETHER. Se eles não votem together em qualquer outro, eles vão sempre votem together para manter a imperialist foreign policy. E então, a new voices são louder. Nós ouvimos mais críticações. Nós ouvimos mais críticações de U.S. foreign policy, mas nós não estamos na verdadeiramente verá o nível de mudança, porque os maiores democráticos e os maiores republicanos, realmente a maioria das duas partidas, irão se unir para isolar o que é certamente um coro de coros expandido de voices que são muito críticas da U.S. foreign policy. Democratas e republicanos reconhecem o deputado Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que reforça a ideia de que, independente de quem vença, as ameaças contra a Venezuela e contra a região irão permanecer.